Sejam muito bem-vindos a Torres Vedra do Web. Estamos neste final de tarde aqui na Casa Azul, junto ao Teatro Cine, com o curador Jorge Reis. É isso? Sim, é verdade. É verdade. Obrigada por estar aqui connosco e por estar recebido. Vamos começar só por explicar o que é que faz um curador. Um curador, assim, a função mais básica é selecionar os artistas e para que estes estejam dentro de um conceito ao qual chamamos exposição, caso seja uma exposição coletiva, são vários individuais. É só um, neste caso. É só um. Há quanto tempo é que está neste mundo das artes? Ora, eu formei-me na ESA, das Caldas da Rainha, em 2009... Não, minto. Em 2003, 2009 foi mostrada em Aveiro. E desde 2009 que eu trabalho em galerias e faço produção de eventos culturais, não só nas artes plásticas, mas também em teatro, em música. E, portanto, aqui agora intensifico mais o meu papel enquanto curador e nas artes plásticas. Está-se uma boa experiência. Sim, sim, sim. É o que eu gosto de fazer. E gosto de descobrir novos artistas e gosto de ajudar a conhecer, portanto, é o que eu... E esse é um dos papéis aqui da Casa Azul, já lá vamos. Sim. Mas o Jorge interessa-se por novas formas de exposição da arte contemporânea e no papel que o curador e o artrista têm na disposição da mesma, não é verdade? Exatamente. Já há uma parte, quando eu falei de 2009, foi quando eu comecei a fazer uma investigação sobre o papel do curador numa indústria criativa num local de baixa densidade populacional. Na altura, foi feito em óbitos, que não é muito longe daqui. E foi um projeto muito bem sucedido, muito bem acolhido, muito bem avaliado também. E eu gostei muito de o fazer, foi uma experiência muito boa para mim, muito enriquecedora. e que resultou no início do meu percurso para desenvolver esta ideia do que é que hoje importa quando se mostra a arte, o que é que importa fazer para que isso seja mais eficaz e que seja mais próximo das pessoas. Nós estamos precisamente na sala da Casa Azul, com uma exposição da artista Mariana Romão. Exatamente. É isso mesmo. E ela, com uma corrediria, e uma produção da Associação Cultural Emerge. Sim. Podemos começar por aí? Sim, claro. Ou seja, como é que surgiu esta associação? Portanto, a associação surgiu ainda antes de 2016, quando nós, em conversação com uma colega nossa que tinha estudado em Londres, cuja realidade, o ecossistema lá é muito mais rico do que o nosso, e no que diz respeito a agências de arte, havia muitas que abordavam os artistas que estavam a ser formados nas escolas, e essa ideia ficou a ser falada, e depois de construir algo, nós pudemos fazer um inquérito dirigido a artistas e colecionadores, que foi uma avaliação que fizemos no mercado, que resultou em que o modelo feito na Inglaterra não se aplicava em Portugal, ou seja, ninguém aceitava aquele modelo, e, portanto, nós desistimos da ideia de fazer uma agência de arte. Então, o que nós fizemos foi uma avaliação profunda daquilo que nós já tínhamos recolhido enquanto dados, e depois resultou unanimemente para uma associação sem fins lucrativos para a promoção da arte emergente, nomeadamente, mas não só. O Jorge foi um dos fundadores? Sim, eu e a Daniela Ambrósio, eu sou da parte das artes plásticas, e a Daniela da gestão cultural, complementamos-nos por isso, e a equipa é pequena, mas temos feito, julgamos nós, temos feito coisas boas. Qual é que é o objetivo da associação? O principal é mesmo o de promoção dos artistas emergentes, e quando nós falamos de artista emergente, há sempre uma confusão, e isso também faz parte do nosso papel, há sempre uma confusão quanto ao tema, ou o que é que quer dizer emergente. Então, para nós, a nossa visão, embora que o tema é muito amplo, a nossa visão vai muito de encontro àquilo que é a visão do Arts Council, de Londres, de Inglaterra, quer dizer. E, portanto, o artista emergente não é aquele que está a sair da escola, é aquele que já tem algum percurso feito, algumas exposições... Algum trabalho já. Sim, e encontra-se num ponto em que necessita de uma ajuda, de promoção, de marketing, de branding, e hoje em dia isso é muito importante. E nas artes plásticas ninguém dá muita importância à questão do branding do artista, mas os principais artistas que nós conhecemos na história da arte, todos eles têm a sua marca, antes usava-se a assinatura nas pinturas, hoje já não se faz isso. Portanto, então, como é que nós damos a volta, como é que se promove o seu próprio trabalho? São essas questões que, no nível académico, quando não são abordadas, são abordadas muito superficialmente. E nós vimos um pouco atenuar essa deficiência que existe na aprendizagem daquilo que é a promoção do seu próprio trabalho, que é uma coisa essencial. A artista Mariana foi uma das artistas que conseguiu isso através da Associação. Sim, sim. Nós, na Associação, temos um projeto de publicação que já vai na segunda edição, vamos para a terceira já no próximo ano, que consiste em reunir todos os artistas emergentes que se candidatam através de um Open Hall que nós fazemos internacional, que contou com o apoio do Instituto de Camões na passada edição e que nós gostaríamos de continuar com esse apoio, porque foi crucial. Para chegar ainda mais longe, tivemos boas surpresas, como é o caso de Natália de Melo ou a Filipe Vilaes Boas, que a primeira vive em Bruxelas, o Filipe vive em Paris, portanto, de outra forma, era muito difícil nós chegarmos até eles e o Instituto de Camões foi muito importante neste Open Hall. E nós fazemos essa seleção através da escolha de um júri que fica responsável por fazer uma avaliação criteriosa de cada criatura que depois resulta num relatório que é entregue aos artistas que são selecionados e que não são selecionados, porque há sempre pontos a melhorar. Então, nós temos sempre essa preocupação em dar aos artistas ferramentas para que eles possam evoluir e possam ser cada vez melhores. Basicamente, esse projeto resulta numa publicação que não fica só nas folhas, resulta depois nas exposições, que foi o caso... Filipe Vilaes Boas, é isso, desse projeto? Sim, neste caso, na última edição, nós fizemos parcerias e os parceiros deram, cada um deles, deram prémios. Vamos imaginar, por exemplo, a revista Umbigo, deu três capas de revista a três artistas, selecionou o trabalho dos selecionados e fez capas de revista. Nós selecionámos cinco artistas para fazer individuais neste espaço que chamamos de Casa Azul, aqui em Torres Vedras. Houve uma parceria também com uma residência em New Media Arts que acolheu um dos artistas selecionados publicamente. e espero não estar a esquecer de nenhum. Pegando aqui na Casa Azul e nessa arena, foi uma das privilegiadas dos cinco. A inauguração foi no passado dia 17, aqui da Casa Azul. Como é que correu? Quero-nos falar um pouco disso. Correu muito bem. Tivemos cá muita gente, acima das nossas expectativas, não contávamos com tanta gente, mas foi muito bom porque sentiu-se que as pessoas sentem esta casa como a sua casa e isso é muito importante para nós porque não queremos que pensem que isto é um projeto fechado e que não podem visitar. Isto está aberto a toda a gente e é público. O apoio da Câmara Municipal de Torres Vedras é crucial porque se deu-nos este espaço e apoiou também, de certa maneira, parte da produção. E, portanto, nós estamos muito contentes com o resultado desta exposição e queremos mesmo mostrar às pessoas que elas venham cá e passem um tempo connosco, tomem um café connosco, ou um chá, se preferirem. Mas é para elas usufruirem este espaço que também é delas, é a sua casa também. A Associação Cultural de Emerge é também responsável pelos projetos de programação. Sim, sim. Este é um deles. Este é um deles. A Casa Azul é um deles. E a Underground Gallery 40, que resulta de uma parceria com uma empresa que é a Works Real Estate Consultants em Lisboa. Essa inaugurou no dia 8 de novembro, ou seja, as inaugurações foram muito próximas. Sim. E nós temos aquele espaço que é um espaço privilegiado no centro de Lisboa, onde temos a cave do Palacete do Codávila para desenvolver lá o projeto de programação. Já temos 2019 praticamente fechado e algumas coisas de 2020 também já estão fechadas. É um apoio crucial para nós, porque também faz parte de uma nova transição que nós estamos a sofrer agora. A presidência da Emerge vai mudar, entretanto, e com esta nova reestruturação nós contamos ter um outro fortalecimento a nível financeiro também para poder ainda ser mais abrangente o apoio que nós demos aos artistas. Como é que se posiciona a associação aqui, localmente? Localmente, nós temos um objetivo de trabalhar sempre com parceiros locais. Nós fazemos muito sentido em todos os projetos onde estamos inseridos e que desenvolvemos, sejam eles de pequena, média ou larga escala. Nós queremos sempre levar os nossos parceiros, como por exemplo a A3, a Todos Vedras Web, que nos apoiou também. E, portanto, a Casa da Avalgama, que tem sido espetacular, a Vimeiro, que também tem sido sempre muito receptivos às nossas propostas. Portanto, nós aqui temos estes parceiros. Em Lisboa, não diferem muito. São na mesma empresa de Torres Vedras e para nós é muito importante haver este suporte, esta atenção que temos da indústria de Torres Vedras, porque, ao mesmo tempo, estamos também a divulgar a marca deles, os produtos e os serviços que têm. E através da arte, ou seja, é mútuo, porque nós necessitamos muito e eles, porventura, podem chegar a outros públicos que se calhar também nos interessa. E o facto de estarem associados também à arte é um motivo de prestígio também da marca, portanto, é um produto de excelência, de luxo, pode estar classificado como tal. Sim, sem dúvida alguma. Quais é que são os próximos projetos para 2019 aqui na Casa Azul? Aqui na Casa Azul? Eu estou muito entusiasmado com os próximos projetos, porque estão todos direcionados para a participação da comunidade. O que vamos fazer aqui incita sempre que as pessoas venham cá e participem em qualquer momento, ou na montagem da exposição, ou na criação de um projeto com o artista, ou até mesmo, como é o caso de um dos projetos que, dentre em breve, vamos divulgar, que vai ser a intervenção que vamos fazer no jardim desta casa, que é no Piso Térrio, que é um jardim que outra hora, eu lembro-me dele, era muito bonito e que perdeu o seu encanto e que está a precisar de ser vitaminizado, ou seja, precisa de vitaminas, de ser revitalizado, de atenção, precisa de um bocadinho que possam se sentar porque não tem imobiliário nenhum, as pessoas podem sentar e estar lá um pouco, acaba por ser só um local de acesso. De passagem? De passagem, quase nem isso, porque as pessoas quase que nem olham porque não é interessante olhar para ele. tudo bem, a Câmara está a fazer o seu melhor e nós podemos ajudar a Câmara a tornar aquilo um espaço de todos e agradável, portanto, a nossa missão também como artista será fazer essa intervenção lá. Este será um dos projetos? Este é um dos projetos. A intervenção ali no jardim? Sim, é um projeto artístico da Marisa Benjamim, que vive em Berlim e que ela estará a apresentar o projeto dentro de momentos, depois haverá uma convocatória pública que eu farei, onde toda a gente pode participar, onde eu vou explicar com profundidade o âmbito do projeto e depois qual vai ser o calendário e as fases do projeto. Este é o único projeto long term que será desenvolvido a longo termo e que vai exigir a participação das pessoas. Sem essa participação ele não acontece. Fica já aqui o apelo. Sim. Depois temos este é um dos projetos que eu estou muito curioso para ver como é que as pessoas vão reagir porque é uma relação da arte com a robótica e depois tem a ver com a história desta casa também porque já foi uma pré-escola se não estou em erro. então é um dos artistas que foi selecionado no português Emerging Art no nosso livro que tem um braço que escreve frases repetidas ao longo de uma folha que depois arranca depois continua que eu não vou dizer qual é a frase agora mas que no fundo esta peça chama-se The Punishment o castigo é um braço robótico daqueles que parece da retroescavadora mas de pequenas dimensões só que está programado pelo artista para escrever a tal frase e depois vamos ter aqui pequenos robôs já soltas nesta sala completamente a fazer as neiras a fazer barulho a arriscar a subir paredes pronto vai ser uma coisa dinâmica sem dúvida sim, sim muito gira e acho que as pessoas vão gostar e depois há outros projetos que ainda não estão muito bem definidos estes estão mais próximos há projetos de escultura há projetos de performance há projetos com canto aqui é muito é muito importante nós termos aqui uma programação que seja diferente até a nível nacional que seja dinâmica mas na qual as pessoas também se identifiquem possam vir aqui e sentir que isto também é delas porque é delas também portanto venham estejam à vontade é isso mesmo Jorge, muito obrigada por esta conversa sem dúvida alguma que vamos estar atentos aos projetos da Emerge e aos projetos expostos aqui na Casa Azul eu vou deixar aqui vou deixar já aqui a informação que na próxima semana vamos também estar à conversa com a autora destes quadros a Mariana Romão a Mariana Romão a artista venham ver venham-os visitar este espaço das 15h às 19h estão abertos não é verdade? de terça a domingo a sábado a sábado a domingo descansamos o domingo é para descansar acho muito bom de terça a sábado venham visitar vale a pena a Casa Azul é mesmo junto ao Teatro Cinho e é mesmo uma Casa Azul por isso é fácil é muito fácil de identificar e nós também vamos deixar nos contactos nos nossos comentários aqui desta conversa nós lançámos hoje precisamente o site estava na iminência de ser lançado acalhe hoje e portanto tem lá toda a informação desta exposição é billing também quem não fala português pode visitar o site e ler o conceito que aqui estamos a apresentar e tem os contactos tem o e-mail tem o meu número de telefone por isso liguem nós vamos deixar nos contactos o link para o site também ok Jorge mais uma vez muito obrigada e obrigada assim também que esteve desse lado